A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram essa operação contra a organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e armas de fogo. Camila Iuris tem mais informações a isso, Camila, sobre essa operação para nós? É isso mesmo, Lívia. Foram expedidos nove mandados de prisão preventiva, 13 de busca e 22 de apreensão de bens e valores. Isso nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e também em Santa Catarina. A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram a operação contra a face. Essa operação tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa que realizava tráfico de drogas e também de armas. A organização era chefiada por empresários no estado do Paraná. E como era feita toda essa logística, essa organização criminosa, ela transportava as armas e as drogas que vinham do Paraguai e faziam essa distribuição pelo Brasil. De acordo com as autoridades, a organização criminosa também utilizava mecanismos para dificultar o rastreio por parte das autoridades. Então, eles faziam lavagem de dinheiro de diversas formas, através de empresas fictícias, também por meio de compra de veículos e também utilizavam laranjas. De acordo com as autoridades, nessa operação denominada contra a face, as autoridades apreenderam, portanto, 26 toneladas de maconha e 8 pistolas. De acordo também com o que foi divulgado, essa organização criminosa movimentou, desde o ano de 2021, Lívia, mais de 14 milhões de reais. Muito obrigada, Camila. Bom trabalho para você.